Música Meu nome é Dircelio Timóteo, moro no bairro há 48 anos. Música O bairro era muito carente de muitas coisas. Nós não tínhamos rede de esgoto, não tínhamos água encanada. O ônibus aqui era só duas a três vezes por dia. Música Das lembranças que eu carrego comigo, eu lembro quando eu ia, o bairro aqui era composto por três sítios, tá? E um desses sítios vendia leite, tirado da vaquinha, era muito gostoso. Eu lembro que eu tinha sete anos e meus pais pediam para ir buscar leite, todos os dias, em torno de sete horas, sete e trinta e às dezoito horas. Música O fato de você morar num bairro, principalmente por ser um bairro isolado, então existe um contato maior. Aqui a gente se conhece, aqui embora o bairro seja grande, mas a maioria das pessoas a gente se conhece. A gente cruza com essas pessoas no supermercado, nos corredores, dentro do ponto de ônibus, dentro do ônibus, nos terminais. E a gente vai alimentando aquela amizade, contando as histórias, o relacionamento é bacana. Música Eu casei, não fui com uma pessoa do bairro, eu venho de fora, mas aqui eu continuo morando no Jardim Santa Getúdes e os meus filhos, que são quatro, todos moram aqui no Jardim Santa Getúdes. Música O Santa Getúdes está no meu coração. Eu vivo o Santa Getúdes. Música 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 Música